A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas belas manhãs de seu novo alvorecer Nascia em 59 O pequeno gigante do vale Caminho de cansados tropeiros Curava os exaustos com a paz de seu campo E ao cobrir dos ventos A se formar o manto Logo o progresso viria galope A indústria soprava os sons da cidade Enquanto ao dia retroava O som do trem rugir Na escuridão dos céus O silêncio Ousava a noite constituir Conforme crescíamos Juntos amadurecíamos E o amado passado Dava lugar ao futuro sonhado Acompanhei a construção Tauta aspirante Nosso mais belo E grande aspirante Simbolizando as virtudes De nossa querência Alcançando O intocável céu gaúcho Causa vertigem Aos olhos dos homens Ao momento que toca O além das nuvens Nas vielas iluminadas Pela luz da lua Me tomava conta Os mais vagos pensamentos E na noite perdida A cidade me acolheu No rumo das estradas Que ninguém nunca percorreu O estresse Muitas vezes a senti E a calada da noite Me fazia companhia A cidade ao dia Não descansava E ao mundo da noite Me fazia sorrir E nas aguardadas Festa dos guapos Dançava Uma dançante milonga Ao meio Da mais fresca penumbra Com a mais bela Das belas tirua Sob a luz do sol Vislumbrava suas belezas Ventos frescos Ventos frescos Pairavam Sob a arquitetura E dos ventos do horizonte Vinham inúmeros visitantes Me trazia amigos Me trazia amigos Que igual Não havia antes Da solidão sentida Ao autodomirante Percebi Percebi uma mensagem Percebi uma mensagem Ressoar aos meus ouvidos Viva 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 alegre e sorridente Viva alegre e sorridente O nosso novo desenvolvimento Era o futuro A cidade em movimento A cidade então Me presenteou Entregou-me A maior De minhas riquezas Filhos E netos Minha matriz Íamos aos parques Inclusive Ao bom e velho Chafariz Porém Meu coração Já está Fragilizado Pelo tempo Não consigo Mais Acompanhar O ritmo Da cidade E apesar De tantos Velhos momentos Morrerei Sem desvendar Seus Profundos Segredos Estou Agora A frente Da morte Que antes Temia Mas a tranquilidade Se apossou De mim Dizem Que a tal Virtude Me é um tom Mas apenas Digo É apenas Um privilégio De quem é De campo Bom Muito obrigado 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 Obrigado